O Brasil está chocado. Recentemente, galera, eu já deixo o like, 100 likes para continuar com vídeos diferentes e 100 likes para fechar o canal e voltar aqui mais. O Vitão, atualmente o maior talarico do Brasil, recebeu uma bela de uma trolada. Ele estava na praia, uma galera encostou e falou, deixa eu tirar a foto, sou seu fã. E na hora da foto, o que aconteceu? Gente, a galera falou o tão famoso bordão. Meu casal! E aí, o que aconteceu? Atualmente está romântico, né? A gente pegar com carinho todo mundo que é vítima de qualquer humilhação. Inclusive, até o boy Whindersson Nunes postou no Twitter dele, ó, não concordo com ninguém sendo constrangido na rua, a não ser que seja eu, porque com o meu constrangimento eu sei lidar. Você fez isolamento social para salvar o máximo de pessoas possível? Não só as que você gosta, deixa de onda errada. Gente, aparentemente o Whindersson Nunes, nesse Twitter aqui, ó, está tentando proteger ele, o Vitão. O que você achou dessa palhaçada aí? Você acha que não passou de uma trolada? O Vitão, no vídeo, aparentemente, ele ri? Ele dá uma bela de uma risada? Ou ele faz uma cara de porra, galera? Que sacanagem, gente? Olha a carinha dele, ó. Vamos lá, vamos voltar no exato momento aqui, ó. Meu casal. Vamos lá, gente, ó. Ah, ele riu, ele riu, galera. Quem acha que o Vitão riu e gostou, já deixa o like. Quem acha que isso daí foi uma tremenda de uma cachorrada? Pô, coitado do Vitão, né? Coitado do Vitão. Fiquei com dó do Vitão. Já deixa o like, se inscreve no canal. Vídeos todos os dias agora, live todo dia às 18 horas. Abraço sagrado e fui. Ó, ajuda a eu chegar em 100 mil inscritos para eu comprar um notebook. Por favor. Eu não tenho notebook, estou gravando tudo pelo celular. Ajuda a eu chegar em 100 mil inscritos para comprar um notebook. Se você acha que eu nunca vou chegar em 100 mil inscritos, deixa aqui o porquê aqui embaixo, por favor. Fui.